Terceira fase da Copa do Brasil, vamos conferir as escalações de América e Vasco começando pela América, equipe comandada pelo Roberto Fernandes, com o Guzato goleiro, Maguinho o ala pela direita, dupla de zaga tem o Flávio Boaventura e Kleber, Rafael é o ala pela esquerda. No meio de campo, Judson e Zé Antônio Paulista, Álvaro e Cascata, Adriano Pardal e Max. O artilheiro da equipe, vice-artilheiro na temporada do futebol brasileiro, Max está de volta, o time comandado pelo Roberto Fernandes. O Vasco tem Jordi, Madson, Rodrigo, Aislan e Cristiano. No meio de campo, três volantes, Serginho, Anderson, Salles, zagueiro improvisado mais uma vez pelo meio e Guinha Azul. John Clay tem a número 10, é o jogador de ligação, Riascos e Tales mais à frente. Este é o desenho tático da equipe do Vasco. A arbitragem, o árbitro é do Rio Grande do Sul, Luiz Teixeira Rocha, como assistente, o Alessandro Rocha Matos, ele que é FIFA da Bahia, e o Clóvis Amaral da Silva do Pernambuco, aspirante à FIFA. Vamos ao gramado, as informações, Thiago César. Aí você vai vendo o Busato, tudo pronto para o início da partida. Zerando os cronômetros, Luiz Teixeira Rocha, ele é a Peter, e temos bola rolando na Arena das Lunas para a Copa do Brasil. Jogo de volta, terceira fase, para América e Vasco. Lançamento ali à frente, John Clay, na disputa de bola. Adianta a marcação, Vasco. E o lateral é para o América. Cobrança do Rafael, cobrança curta. Antônio Paulista, tirando a bola pelo lado direito. Olha o Riascos, com falta. Maguinho. Personalidade, né? Olha para uma caneta em cima do Riascos. Lançamento muito forte lá à frente. Pedrança do Cristiano. Cristiano. Cristiano que no jogo de ida começou no banco, né? Mas aí, acabou sentindo uma lesão logo no início da partida. O Henrique. Comitido a entrada do Cristiano ainda no jogo de ida. Guia azul. O Cristiano. Depois da marcação, ele prende. Lá pelo lado esquerdo. Ainda o Cristiano. O Judson chegou ajudando na cobertura. Lá pelo lado direito, na defesa do América. Uma distância ali o Cristiano para jogar essa bola na área. Tentando o Tales no desvio. De cabeça, olha só. Para o Busato. Riascos. Bateu de primeira. Primeira finalização na partida. Bola na área. Já levou o perigo. Vasco. Serginho. Sobra do Guinha Azul. Anderson Salles. Fez abertura com o Cristiano. Gostaria o Guinha Azul para jogar com ele. Toca perto. Devolve o Guinha Azul. E Ascos. Está pressionado. Madson. Lançamento nas costas da marcação. Para a velocidade do Madson. Fez o cruzamento para o meio. Tirou o Maguinho. A sobra do Guinha Azul. Bateu para o gol. A bola passa à esquerda do Busato. Olha, Guinha Azul batendo em gol. É uma novidade, né? Porque sempre hesita bastante. Não é essa a característica bater em gol. Mas dominou. Não pegou bem na bola. Finalização não é o forte do Guinha Azul. Mas ele bateu para o gol. Vasco já com duas finalizações. Uma na direção do gol. Judson. Madson. Acaba tirando. Tirando ali pela linha lateral. Mais uma vez o Judson. Devolve no Zé Antônio Paulista. Rafael. Apertando a marcação o Vasco. Zé Antônio Paulista. É ali a marcação do Guinha Azul. Dentro do lançamento. Gou a bola. Olha a chegada do Américo. Toque para o meio. A chance. Cristiano. E aí está marcando o impedimento. Em que momento o assistente? O Clóvis Amaral da Silva. Nesse momento aí, o lançamento para o Adriano Pardal. Depois ele tocou para trás. E a reação do Roberto Fernandes. Vai para a reposição da bola em jogo, Jordi. E a bolinha já pinta na tela do Sport TV. Tem rede balançando. O Santos faz 1 a 0. No Sport. Gabriel. O Santos venceu o jogo de ida. Perdeu o jogo de ida. Agora o Sport por 2 a 1. E a saída aí do Jordi. Está sentindo. Esse resultado, neste momento, vai classificando o Santos. Aí o jogo paralisado para atendimento ao Jordi. Estou se chocando ali o Jordi. Com o Adriano Pardal. O jogo começa intenso, Ricardo. Bastante. O América precisando do resultado. Agora o Celso armou a equipe muito bem, Jordi. Ele adianta os seus volantes. Tanto o Guiaçu como o Sérgio adianta um pouco essa marcação. Até porque o América tem uma qualidade muito boa no seu meio campo. Principalmente com a saída do Zé Antônio e do Júlio. São dois volantes que sabem jogar. E o cascata. Então ele adiantando essa marcação para que esse jogador não trabalhe bem a bola. Então é um acerto no início do jogo. Principalmente com essa marcação, tanto do Guiaçu como do Serginho. Passos foi curto ali do Thales. A recuperação do América. Serginho. Anderson Salles. Thales brigando pela sobra. E o Riascos. Já faz a abertura lá pelo lado esquerdo. Maguinho volta na marcação. Cristiano deixa mais atrás. A pressão do torcedor. Obviamente vaiando ali a posse de bola do Vasco. Vinha azul. Aí o Vasco se enrolou todo. A história dos confrontos. Sua América tem apenas duas vitórias sobre o Vasco. Foram pelo Campeonato Brasileiro. Foram pelo Rafael. Comprou o Vasco aí o Madson. Serginho. Mais uma falta agora do Júgson. Entendeu assim a arbitragem. Tinha um rapo ali por baixo. Quando ia fazendo o giro o Serginho. Aí você vai vendo o Max. 20 gols na temporada. Vice-artilheiro. A temporada do futebol brasileiro. Só atrás. Do Robert do Sampaio Correia. Olha o Madson. Rúdion Clay. Pode ser um bom momento. Fez o cruzamento. Teve desvio. O pau na área. Aperta ali o Riascos. E tem escanteio primeiro na partida. Zé Antônio Paulista estava ali na pequena área. Favorecendo ao Vasco. Pelo lado direito o Thales. Já vai ter na companhia do Serginho e também do John Clay ali na área. O Anderson Salles. É quem vai para a cobrança. É direito. Fez a cobrança mais aberta. Buscando bem o da área. Com o Aisland. E o cabeceio pela linha de fome. Sport TV. Somos todos campeões. Tentou o toque de cabeça. O Álvaro mais posição já de impedimento. No que tocou ali de cabeça. O Álvaro impedimento do ataque do América. Alves. Consegue o domínio. Deixa mais atrás com o Cristiano. No passado, Vasco e América se enfrentaram em Natal Na Série B, vitória do América por 2 a 0 O resultado que precisa hoje para avançar nas oitavas de final É o equipe Potiguar Cristiano, jogando ali na contramão Rodrigo, também pressionado Valeu a pressão ali para cima do Rodrigo Conseguiu um lateral lá no campo de ataque o América Aí você vai vendo o Álvaro Lateral já cobrado, cascata Rodrigo acertando a marcação, Maguinho na cobrança Mais uma vez com cascata E a bola muito forte ali para o Zé Antônio Paulista Vamos conferir o Banco do América As opções para o técnico Roberto Fernandes E bem no banco Pantera, Edson Rocha, Regis, Lucas, Newton, Reis, Bruno, Glaucio, Marciel e o Zé Antônio Potiguar Matheus, Babosa, Mateuzinho e também o Arthur Henrique Aí o Vasco Ela vai sobrar ali da entrada da área para o chute do Tales É a bola muito forte para o cascata Quando chegamos aos 11 minutos do primeiro tempo O azul está pedindo calma, pedindo ali o toque de bola Agitado o Roberto Fernandes Guinha azul Aí o Max Ficou indeciso na disputa, melhor o Rodrigo Disputa com o Kleber Ela fica só no alto O Aislam chegou ali Atropelando e já recebe o cartão amarrado Primeira dividida do zagueiro O Vasco reclamou de falta A disputa do John Clay com o Kleber E temos aí o primeiro cartão amarelo no jogo para o zagueiro do Vasco E essa falta aí O Brasso já feita pela América É a proteção do Rodrigo e apenas o tiro de meta Vamos aproveitar para conferir o banco do Vasco As opções para o técnico Celso Rutt E tem aí o Chaves, Jean-Patrick, Jomar, Lucas, Júlio César, Júlio dos Santos Emanuel Biancucci e o Rafael Silva O árbitro Luiz Teixeira Rocha já foi ali para uma advertência Para uma reposição mais rápida do goleiro Jardim Celso Rutt Toque do Max A tentativa de passe era para abrir no pardal Não foi boa Tenta se aproveitar lá pelo lado esquerdo o Vasco Movimentação do Riascos Lançamento para o meio da área Chegou o toque de cabeça para fora Antecipação do Tales O cabeceio perigoso A bola saiu à direita Olha o Tales O Rafael olha só a bola e não vê a chegada Foi de encontro a bola O Tales mais uma vez por outro ângulo Cabeceio a bola saiu à direita do Bozato E até aqui esse desenho com três volantes Ricardo, vai mostrando que o Vasco não é defensivo assim Não, principalmente na movimentação do Riasco e do John Clay Eles movimentam muito Às vezes um cai na direita, outro cai na esquerda E o Tales é um jogador mais fixo Que busca esse lançamento Como foi agora, uma jogada Ele estava um pouco do lado direito Se movimentando Uma boa jogada do Riasco E essa é o que o Vasco está fazendo O planejamento Vamos lá Maguinho fez o lançamento para a área A Islan tirou John Clay, melhor o Judson É Antônio Paulista Mas a bola saiu Lateral é para o Vasco E é isso que o Vasco quer Buscar essa força Principalmente nas laterais do campo Com a força do John Clay E também do Riasco Buscando essa velocidade E a movimentação do Tales Que é um jogador mais fixo na frente Veja aí a posse de bola 68% do Vasco Neste início de partida Rafael Com a América Já deu para a área Max fecha Ele tenta o lançamento Para a área O Rodrigo Mais uma vez o Rafael Fez o corte Leva pelo meio Riascos Outra jogada individual E conseguiu o lateral Riascos Esta é a segunda vez Que Vasco e América de Natal Se enfrentam pela Copa do Brasil Em 99 O Vasco eliminou a equipe potiguara Pela segunda fase da competição Com duas vitórias 1 a 0 em Natal E 2 a 0 no Rio Veja aí apertando a marcação Para cima do Tales Estou se desentendendo ali Com o Judson A bola ainda tocou no Tales Cobrança do Rafael Flávio Boaventura Com Kleber Vai embora Vai embora Vai embora Judson Com Zé Antônio Paulista Organizando a saída do América Cascata Boa movimentação Recebeu ali no espaço Zé Antônio Paulista Já vira a jogada Com o apoio do Rafael Max vai chegando pelo meio Cruzamento A bola é muito forte Maguinho Tenta evitar a saída Mas já saiu Subiu a bandeira lá A bola que usou A linha de fundo É tiro de meta Para o Jordi fazer a cobrança EsporteV Somos todos campeões Tivemos mais Duas equipes já classificadas Para as oitavas de final Hoje Mais cedo O Paysandu Jogando em Salvador Foi derrotado pelo Bahia Por 2 a 0 Mas havia vencido o jogo de ida Por 3 a 0 O Paysandu Nas oitavas de final Um juiz de fora O Tupi Em casa Perdeu para o Ceará Por 2 a 1 0 a 0 No jogo de ida O Ceará Também já nas oitavas de final Cristiano Fez o levantamento Toque do Riascus A defesa tranquila Do Busato John Clay Tentou carregar Ficou Encaixotado Ali pela marcação John Clay Veja mais uma vez Maguinho E também o Cleber Cristiano Cristiano Carregou Acabou sendo desarmado Ficou o Judson Aí a movimentação Do Guinha Azul Cristiano Se preparando Para fazer a cobrança Do lateral Fala levantada da área Olha o Tales Tentou um toque de calcanhar E saber de brincadeira Ali o Cleber Tirou da área Ficou o lance Mais uma vez Para você Cristiano Dentro Arremesso Para a área O Luiz Teixeira Rocha Já está pegando Uma falta ali De ataque A equipe do Vasco Amanhã tem jogão De vôlei No Sport TV Pela fase final Do Grand Prix Nos Estados Unidos As brasileiras Enfrentam A Rússia É o segundo jogo Do Brasil Nessa fase final Do Grand Prix Cinco da tarde No Sport TV Álvaro É o jogo da volta Pela terceira fase Da Copa do Brasil 3 a 1 Semana passada Em São Januário Esse resultado Vai classificando o Vasco Clávio Boaventura Toca de lado Com o Cleber Erro na saída Do América Tem dificuldades O América Até aqui Para fazer Essa transição Da defesa E meio campo Tem porque Tem uma marcação Muito forte Um jogador Que fez o diferencial No jogo aqui no Rio Principalmente No primeiro tempo Que é o Cascata Esse jogador Que cria toda a jogada Do América O que é que fez O Celso Rocha Adiantou a marcação Em cima dele Quando está no seu campo E tem uma marcação Especial Quando entra no campo Do Vasco Que é o Anderson Salles Aparece a bola Para o Madison Dentro da área Rolou para o meio A chance A sobra do Riascos Gol Riascos É do Vasco O Vasco faz 1 a 0 Toda a jogada Mais uma vez Bela enfiada De bola A condição Era legal Do Madison O próprio passe Do Riascos O cruzamento fechado O corte do Maguinha Era o que podia fazer Tirando meio que De letra Porque ele corria De frente Para o seu gol E aí o Riascos Chegou de frente Para definir Fez o lançamento Para o Madison E essa dança Do Riascos Com o estilo E o Vasco Faz 1 a 0 E amplia Ainda mais Essa vantagem Para cima Da equipe Do América O Vasco O Vasco Muito mais perigoso Até aqui Na partida Ricardo Rocha Faz 1 a 0 E merecido Uma poste de bola maior Trabalhando bem a bola Bem armado Dentro do campo Não dando espaço Principalmente a equipe Esse jogador Que é o Cascata Trabalha a bola Ele vem trabalhar No seu campo E aí tem uma pressão Você nota em cima dele E aí o América Não tem esse jogador Outro jogador De meio campo Que faz essa função Então o Vasco Está muito bem plantado Não dando espaço No contra-ataque Rapidinho Tem dois laterais Principalmente o Max Que é muito rápido Fez uma bela jogada E começou com o Riasco E terminou com o Riasco O Vasco merecendo Mas é Seis finalizações Do Vasco Nenhuma do América Até aqui Olha a indecisão Ali do Kleber Agora o América Precisa de três gols Para levar a decisão Para os pênaltis Ou de quatro Para uma classificação direta Já passou o Madson Mas foi curto Recuperação do Rafael Mas não evitou ali A linha de fundo Tem escanteio o Vasco O Riasco Se desculpa ali do Madson Fez um passe muito fechado Dessa vez o Riasco Escanteio pelo lado direito Para o Vasco E canta mais alto Mais forte Neste momento A torcida do Vasco Na Arena das Dunas A Islanta na área Também o Rodrigo Para tentar o cabeceio Passamos da metade Deste primeiro tempo O toque de cabeça Saiu ali O busato Para fazer a defesa Sport TV Somos todos campeões Júlio Pois não Thiago O lateral Madson Do Vasco Ele conhece Boa parte de jogadores Do América Porque ano passado Ele defendeu o ABC Que é o principal rival Do clube Alve Rubro Aqui de Natal E por isso conhece aí O jogo de jogadores Como Cascatra Deano Pardal E isso facilita também O trabalho dele hoje Vai tocando o América Veja a dificuldade Veja a dificuldade que tem Nessa marcação adiantada Como destacou O Ricardo Isso Flávio Boa Ventura O combate Do lado direito Bola para o lado direito Dentro da área Dentro da área Cascata Fez o jogo de jogadores Fez o jogo de jogadores Fez o giro Prendeu Fez abertura Com o Madson E chegou E chegou para concluir Na área Estava de frente ali Sem chances Obozato E a comemoração Do Riascos América e Vasco Já se enfrentaram Oito vezes Em Natal Quatro vitórias Do Vasco Três empates E apenas uma vitória Do América Foi o ano passado Pela Série B Quando venceu Por 2 a 0 Também Na Arena das Duas Olha a cobrança Do Rafael Judson Bom passe Para o Rafael Pelo lado esquerdo Fez o cruzamento Pegou mal Acabou furando Ali o Rodrigo Jordi Estava atento Perdeu o equilíbrio Na hora de fazer O cruzamento O Rafael Rodrigo também Se atrapalhou Cobertura do Jordi Flávio Boaventura Vai, vai, vai Sai Sai Aí o domínio Do Riascos Com o Jordi Alis Brigando por essa bola Os lados já estão pegando A falta do Thales Em cima do Flávio Boaventura Impressa o América Ela precisa de 3 gols Para levar a decisão Para os pênaltis Ou 4 Para uma classificação Direta Zé Antônio Paulista Bola muito forte E ali a cobertura Do Rodrigo E apenas o tiro de meta E tem jogador Com o Vasco Caído Anderson Salles Essa dividida Com o Zé Antônio Paulista Antônio vai na bola Mas depois Foi ao choque É, não é maldade do Zé É uma jogada normal Uma jogada dividida Entre os dois jogadores E acerta Anderson Salles Mas não foi maldade do jogador Assentindo Anderson Salles E a câmera do Sport TV Registrando aí Momentos do Roberto O Fernando Fernandes Que é o estilo do Roberto Ele é bem agitado E do outro lado As expressões até aqui Também do Celso Rotti Aproveita aí Para conversar Ali com o Madson Serginho Também o Riascos Enquanto a gente Revê aí Mais uma vez Todo um pé esquerdo Ali do Zé Antônio Nas costas Do Anderson Salles Mas a perna direita Também acaba atingindo Ali o joelho Mas parece já Recuperado O Anderson Salles E Ascos Torado para o Vasco Houve o desvio Vai para a cobrança Madson Olha a jogada do John Clay Duas vezes Pé direito Tentou levantar para a área Entendimento ali Com Flávio Boaventura É a Copa do Brasil Valendo vaga Nas oitavas de final Álvaro Júdson avançando um pouco mais Aí o Max Uma bola enfiada Para o Adriano Pardal É muito forte ali O passe do Max Oitavas de final Que tem as equipes Que tem as equipes Brasileiras este ano Uma Libertadores Internacional Cruzeiro Corinthians São Paulo Atlético Mineiro Mais o Fluminense A equipe brasileira Mais bem classificada Do Brasileirão Que não foi a Libertadores E aí já temos Figueirense Coano Flamengo Palmeiras Grêmio Que classificou ontem Vencendo nos pênaltis A equipe do Cricioma E hoje avançando Mas Paysandu E Ceará São as equipes Já garantidas Nas oitavas De final Da Copa do Brasil Lembrando que os confrontos Nas oitavas É por sorteio Tiago E agora temos uma chuva Fina aí Na Arena das Dunas É isso mesmo Já começou a chover Um pouquinho mais forte No Brasil agora Nessa imagem mais fechada A chuva neste momento Na capital Potiguar Serginho Vai tocando o vaso Miesu Fez abertura Com Cristiano Já olhou pra área Pé esquerdo Fez o cruzamento Rafael Ia passando da bola Tava um pouco Desequilibrado Conversa ali com o Guzato Faltou comunicação E tem escanteio O Vasco E aí Flamou ali o Rafael É mais um escanteio Para o Vasco Mais um pelo lado direito Mais uma vez aí O Rodrigo na área Anderson Salles Fez a cobrança Buscando a marca do pênalti O cabeceio Pela linha de fundo Do Aisland E apenas o tiro de meta E o torcedor do Vasco Quando chegamos aos 32 minutos Sport TV Somos todos campeões Aí o lançamento Jordi fazendo ali a parede Fazendo a proteção Mais uma bola esticada Que tenta o América É porque não tem O América está fazendo Essa ligação direta Em alguns momentos É ruim Eu acho que a defesa do Vasco Está muito bem postada E fica muito difícil Entrar com esse lançamento Principalmente longo Eu antes estava fazendo Muito bem essa proteção Da zaga Um zagueiro sobrando E não tem o jogo No meio de campo Mas inesperado Principalmente O intermédio do Cascado Que é um jogador Que faz esse trabalho E muito bem Mas o Vasco não está dando espaço Volto a dizer O Vasco está muito bem em campo E também uma coisa importante Quando se fala muito Em contratações Três jogadores jovens Você vê o Jordi O John Clay E o Tales São jogadores da categoria de base Que estão aí buscando Seu espaço Isso é muito importante Principalmente o Vasco Que sempre formou Jogadores Principalmente da sua categoria de base Que é muito forte Sai jogando Zé Antônio Paulista Judson está pedindo Olha o lado dele E recebe Flávio Boa aventura Vem buscar o Cascada Não chega mais Na intermediária E o Cascada Vem buscar Mas ele vem buscar Traz a marcação Traz a marcação Fica Com essa dificuldade O América Para sair Zé Antônio Paulista Mais uma vez Com Rafael Fez o corte Fez o corte Do Max Do Max Que estava mais enfiado Aí a saída do Vasco O árbitro ficou ali No meio do caminho Jogou De zagueiro Contra o Vasco Cascada Rodrigo sai no combate Ainda o Cascada E agora tocou Por último No pé direito Do Cascada E apenas tiro de meta Para o Jordi Fazer a cobrança Vamos ver Ele faz o corte Está dividida Com o Rodrigo A bola espirra No Cascada Essa é o lance anterior O Adriano Pardal Levou vantagem ali No jogo de cor Para a vitragem Entendeu como lance Legal O cruzamento do Pardal Aí você vai passeando Pela torcida Do Alves Rubro Riascos Fazendo uma jogada De efeito Sofreu a falta Do Judson E aí mais uma vez O Riascos Autor do único gol Da partida Até aqui Aos 20 minutos John Clay Runguinho azul Pede aproximação Cristiano Runguinho azul Aisland Desce pelo meio Serginho Toca a bola Valoriza a posse De bola o Vasco John Clay Ele bate bem Levou para o meio Pé direita Bola passa direita Está pedindo Desvio John Clay Hoje aí mais uma vez O Cocô passou ali Entre as pernas Do Kleber Mas a arbitragem está confirmando Apenas o tiro de meta Para o América Esporta D Somos todos campeões Mas confirmou o escanteio Luiz Teixeira Rocha Confirmou o escanteio Olha a cobrança do Anderson Salles A cobrança fechada A bola direto para fora Copa do Brasil Jogo de volta Valendo vaga Nas oitavas de final Resultado que vai classificando Vasco Uma bolinha aí Mais uma vez Ele balançando Na noite de pata Olha o Álvaro Tem espaço para bater Pé esquerdo A bola passa perto Na finalização do Álvaro Veja mais uma vez Um chute de pé esquerdo A bola com o Piringo Por outro ângulo A finalização do Álvaro E o Gabriel Novamente Faz 2 a 0 Para o Santos Sobre o Esporte Lá na Vila Belmeira O Esporte venceu o Jundia Por 2 a 1 Esse resultado Vai classificando o Santos Cristiano Outro chão Queria a marcação De uma falta Arbitragem Entendeu como jogada normal Maguinho Fez abertura Zé Antônio Paulista Pé esquerdo O cruzamento para a área O forte feito ali Pelo Sérgio Ele fazia um forte A bola fica à frente Da sua área Cabeçou para trás Cedeu o escanteio Reascos Voltando ali Para ajudar na marcação Cobrança do Álvaro Pé esquerdo A bola para o meio Toca de cabeça O Flávio Boaventura Ele estava livre ali Pelo meio Mas não conseguiu pegar bem Anderson Salles Anderson Salles O momento em atletismo Karate Bôlei E pismo Nos jogos Pan-americanos No Canal Campeão O destaque da noite É o basquete Com o Brasil e Estados Unidos No masculino 10 da noite No esporte Não teve domínio Não teve domínio ali O Tales O Flávio Boaventura No governo com o Júdson O Flávio Fernandes É o fundo mais rápido que a velocidade. Mas não essa velocidade. É a velocidade da transição, a velocidade da bola de pé em pé, pelo menos no passe. É a dificuldade do América no primeiro tempo. Judson. Ela foi uma dividida ali para o Rafael, lateral. Para o América, cobrança já feita pelo Rafael. Zé Antônio Paulista. Cascata. Ficou mal ali na bola no lançamento, Cascata. Zé Antônio Paulista. A jogada de efeito ali do Mensol sobre o Tales. Guinha azul aperta, dois da marcação, consegue fazer o passe para o Maguinho. O Tales. Esse melhor estilo do futebol moderno, né? Aí o lance anterior, cheio de efeito no lençol que deu ali. O Zé Antônio Paulista. Ela jogada. Serginho. A entrada dura ali no carrinho do Flávio Boaventura. Deu vantagem. É Luiz Teixeira Rocha. Aí o Vasco pelo lado direito. Riascos. Tem o Madson para jogar com ele. Riascos no cruzamento para o meio. Tirou o Cléber. Sarginho. Levou vantagem na disputa. Linha azul. Anderson Salles. Faz abertura com o Cristiano. Valoriza e valoriza muito bem a posse de Bolo Vasco. Riascos. Boa passagem do Anderson Salles. Maguinho no peito para tirar de pé esquerdo. O Flávio tentando mais uma vez. Tem gol na Copa do Brasil. Diego Souza para o Sport. Santos 2, Sport 1. Esse resultado está levando a decisão para os pênaltis. O Santos venceu o jogo de ida por 2 a 1. Perdão. O Sport venceu por 2 a 1. Resultado que agora está classificando o Sport. Perdão. Corrigindo. 2 a 1. O Sport no jogo de ida. Santos vai vencendo por 2 a 1. Exatamente. Temos pênaltis nesse momento. Na Vila Belmiro. Outro jogo. A Ponte Preta vai empatando com o Curitiba. E 0 a 0. O Curitiba venceu o jogo de ida por 2 a 1. Compartilha. 2 a 1. E o Riazcos. E o Riascos. Sport TV. Somos todos campeões. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. 3 a 1. E o Vasco. 3 a 1. 3 a 1. 4 a 1. 3 a 1. 3 a 1. no início da partida, logo com 15 minutos, 6 finalizações no jogo, vai administrando o jogo. Exatamente, fez o resultado, fez o gol, uma bela jogada do Mates e a chegada do Riacho. Está tranquilo, está marcando forte, não dando espaço. O América fazendo ligação direta, é isso que o Vasco quer, até porque tem mais um zagueiro ali atrás, que é o Anderson Salles que faz essa função e tem que ter uma movimentação maior, tem que ter uma movimentação maior. O América perdeu o meio campo, como aconteceu com o Vasco, aqui em São Januário, o Vasco tinha perdido no primeiro tempo, o América perdeu esse meio campo. Cascata muito atrás, vindo buscar jogo, fazendo essa ligação direta, e aí facilita a marcação do Vasco da Gão. Hoje aí a posse de bola, 51%, o Vasco 49% com o América. É praticamente um empate técnico, né? Equilibrou mais, Júlio, um pouco mais na frente, porque no início do jogo, a diferença era muito grande do Vasco da Gão. Chegou a ter 61% de posse de bola o Vasco. Chegando a ter até 71% a posse de bola o Vasco. Parte do Kleber. Estamos chegando ao final do primeiro tempo da Arena das Dunas. Adriano Pardão. Álvaro. Aí onde o Vasco dá espaço. Antônio Paulista. Faz a virada com o Maguinho. Calma. Calma. Aí o Binho Azul. Três minutos no seu regresso. Júlio, desculpa. Vamos até 48% neste primeiro tempo. Lançamento do Maguinho. A cobertura vai sair o Busato. Olha a confusão na defesa. A bola vai sobrar para o Riascos. Fez o corte. Riascos. Gol. Riascos. Na confusão da defesa do América. Busato saiu. Acabou trombando. Veja aí. O levantamento. O Riasco estava desistindo dessa bola. O Kleber. Esperou a saída do Busato. O Busato demorou. A bola tocou ali na cabeça do Kleber. E aí não deu mais, né? Não deu mais para a recuperação. Sobrou para o Riascos. Que ainda fez um corte ali no Flávio. Boa aventura. E o Vasco faz 2 a 0. Ganhou de presente um gol, né? Ganhou de presente esse gol o Riascos. Exatamente. A indecisão, né? Essa bola está mais para o zagueiro. O goleiro tem que ter ficado no gol, né? Quando ele sai e vê que o zagueiro espera um pouco por ele. Ele sai desesperado. E se choca. O Riascos teve a tranquilidade de dar mais um corte do zagueiro. Fazer um belo gol, né? Mas é uma falha. Uma falha até de diálogo. Às vezes o goleiro sai gritando mais forte. Mas essa bola é mais do zagueiro. O goleiro deveria ter ficado no gol. Está sentindo. Está sentindo. Está sangrando ali. O zagueiro do América de Natal. O Busato saiu, obviamente, visando a bola. É chuteira, né? O Busato também saiu um tanto desequilibrado, né? Com a bola um pouco alta. Acabou atingindo ali o Kleber. Mas a impressão até que foi o joelho, né? Na sequência, o joelho é que atinge o rosto. O Kleber. Aí o corte. Do Riascos. O sangrando vai ter que sair. Aí o zagueiro Kleber. E a comemoração do Riascos, né? Tem nada a ver com essa confusão e a indecisão da saída. O Busato com a indecisão ali do zagueiro Kleber. Exatamente, Júlio. A bola é muito longa, Júlio. Ela não é uma bola curta. É uma bola muito longa. Então o zagueiro estava absoluto. Ele poderia ter recuado essa bola para o goleiro, tranquilamente, sem o Busato ter saído do gol. E quando sai, o zagueiro realmente espera. E aí há o choque. Realmente eu achei uma falha desse mal. Achei não. Uma falha do goleiro. Poderia ter ficado no gol. Essa bola era muito mais para o zagueiro, até para recuar de cabeça. E dar uma tranquilidade maior para sair jogando. Agora não temos mais a possibilidade dos pênaltis, né? Não temos mais a possibilidade dos pênaltis. Precisa de três gols de diferença o América. Ou seja, agora precisa de cinco gols o América para evitar a desclassificação na Copa do Brasil. Está o Thiago trazendo a informação. A bola com o Júlio. No caso dessa confusão, temos mais um último escanteio. 49 e o Kleber está voltando ao campo agora. Está estancando o sangue. Escanteio para o América, pelo lado esquerdo. Veja aí a cobrança. Cobrança fechada na primeira trave. Novo escanteio. Mais uma vez a cobrança buscando a primeira trave. Jordi! Não pode passar pela primeira trave, né? Cascata com muito veneno botou essa bola na área. Eram dois jogadores ali do Vasco, acabou passando. Mais uma vez a cobrança fechada. A abertura aí com cascata. Tenta pressionar o América neste final de primeiro tempo. A saída do Jordi. 49 minutos. E aí o apito do Luiz Teixeira Rocha. Quando temos o final do primeiro tempo na Arena das Dunas. Zero para o América. Dois para o Vasco. Com dois gols de Riascos. Vencer o jogo de ida por 3 a 1. Portanto, acaba fazendo uma alteração o Roberto Fernandes. Está aí o Bruno. Bruno que também na semana passada, no jogo de ida, entrou em São Januário. Entrou no segundo tempo. Está substituindo ao Adriano Pardal. Hoje ele substitui o Álvaro. E aí a pita Luiz Teixeira Rocha. Começa o segundo tempo na Arena das Dunas. É a Copa do Brasil para você ligado no Canal Campeão. Cascata. Jogando com o Kleber. Mais no meio, o Judson. Começa tocando a bola na América. Movimentação do Zé Antônio Paulista. Vem a bola para o Maguinho. Conseguiu fazer o toque. Vai sair o Jordi. A impressão que marca a pênalti. Marca a pênalti. Pelo menos a impressão dele ter parado o lance. Parou o lance. Marcou a falta. Se marcou a falta, marcou o pênalti. Olha o esforço do Maguinho. Evita a saída. A bola fica curta. Vem o Jordi. E ali o Adriano Pardal, né? Dá um tapa na bola. E aí tem o choque. Foi a experiência do Pardal ali, né? Deu um toque na bola. Veja o pé esquerdo do Jordi. Acaba travando ali o Adriano Pardal. É, eu tenho imprudência do Jordi, né? É uma bola morta. Uma bola que não tem perigo nenhum. O jogador com velocidade. Tocou na bola. E ele acerta o jogador. Pênalti claríssimo. Tem a oportunidade de diminuir no início do segundo tempo a equipe do Roberto Fernandes. Cascata. Concentrado ali, olhar fixo para a bola. Vai para a cobrança. Rapito Luiz Teixeira Rocha. Concentração do Cascata. Correu para a bola. Pé direito. Gol. O Cascata. Cobrando o pênalti. Jordi ainda resbala nessa bola. E no meio do gol, o Cascata. Jordi arriscando o lado direito. Bola toca ali no seu pé esquerdo. Correu para pegar a bola, para dar sequência da partida. Cascata. Um para o América. Dois para o Vasco. Pô, muito clássico. Vamos lá. Aí o Adriano Pardal. Pé esquerdo. Joga essa bola para a área. Continua precisando de quatro gols agora. Para o América de Natal para se classificar. Não temos mais a possibilidade de pênaltis. Agora o Vasco no jogo de ida por 3 a 1. Olha a tabela pelo meio. Outro ali, o Guinhaçu ajudando na marcação. E aí valoriza ali, todo o tempo que pode, Jordi. Aí a mudança do Roberto, a entrada do Bruno, é um jogador que se movimenta mais. Um jogador que entra no meio campo. E aí, começa a aparecer algumas jogadas do América. No primeiro tempo, o Álvaro ficou muito aberto do lado esquerdo, facilitando a marcação. O Bruno não, tem outra característica. Se movimenta mais, é mais rápido. Até porque o Cascata é um jogador que cadeceia bem o jogo, mas não tem essa velocidade. Então o Bruno entrou para isso. Principalmente buscar essa velocidade no meio campo. Vinha azul. Mattson, na saída pelo lado direito, a bola esticada. A movimentação ali do Serginho. O Flávio, boa aventura. Rafael jogando com o Cascata. Antecipação do Mattson. No perde e ganha o corte feito pelo Judson. E o lateral é para o Vasco. Veja aí a bolinha pintando, tem rede balançando a Copa do Brasil. E balançando duas vezes. Os dois gols da Ponte Preta aos seis minutos e aos oito minutos. Ponte Preta vai fazendo dois a zero no Curitiba. Resultado nesse momento que vai classificando a Ponte Preta. Curitiba venceu. Lá no conto Pereira por dois a um. No placar agregado três a dois Ponte Preta. Rafael. O Vasco disputa pela vigésima quarta vez a Copa do Brasil. Campeão em 2011. E esta é a décima nona participação da equipe do América de Natal. A melhor participação foi no ano passado. Quando eliminada pelo Flamengo nas quartas de final. Com duas derrotas pelo Nazão. Maguinho. Acabou jogada pelo meio. Acabou perdendo ali na disputa de espaço com o Cristiano. John Clay. Limpa bem a jogada. Carrega o John Clay. E viu muito bem o Cristiano pelo lado esquerdo. Tales na área. O lançamento. A bola vem por baixo. Tales chega na dividida melhor. O Flávio Boaventura. Antônio Paulista. Rodrigo. O Zanul já foi para a área. Está pedindo lá o Rodrigo. Cristiano. Vai riscar para a esquerda. Desviou do Kleber. Do meio do caminho. Tem escanteio. Vasco. Para fazer a cobrança. Mais uma vez por outro ângulo. A finalização do Cristiano. O desvio no Kleber. E a bola sobre o gol do Buzato. É sempre o Anderson Salles. Nas bolas paradas. Chegando ali mais uma vez. Para fazer a cobrança. Rodrigo na área. Anderson Salles. Pé direito. A cobrança fechada. Buzato. Mais uma vez um choque com o companheiro do Buzato. Flávio Boaventura. Acabou ainda caindo de mau jeito. Sem equilíbrio ali para posicionar o corpo. Veja mais uma vez aí a queda. O Flávio Boaventura. Não é nem um choque. Não é um choque. É a maneira como ele cai. Mais um gol na Copa do Brasil. Vai na Libertadores. O Tigres marca o terceiro gol. Vai fazendo 3 a 0 no Internacional. Vai se classificando para a grande final o Tigres. Olha a cobrança no escanteio. Bola muito alta ali para o Aisland. John Clay devolve na área. A posição de impedimento do Rodrigo. E o Rafael Sobis ainda perdeu um pênalti. Para o Tigres, hein? Veja aí como demorou para sair o Rodrigo. Posição de impedimento. Cobrança já feita pela América. Zé Antônio Paulista. Cristiano. Pressionado ali pelo Adriano Pardal. Kleber. Bola pelo meio. Antecipação do Rodrigo. Londerson Salles ali à frente da marcação. Zé Antônio Paulista. Bom lançamento para o Maguinho. Nas costas da marcação, Maguinho. Já olhou para a área. Pé direito. Fez o cruzamento. Olha a bola na área. Gol! Gol do América. A Aisland não cortou. A bola ficou na pequena área. E o Adriano Pardal acabou empurrando para o fundo do gol. Não deu ali para a chegada do Jordi. E o América empata o jogo. E vai pelo menos colocar uma pilha na partida. E agora começa a lembrar o ano passado o 5x2 do Fluminense. Exatamente, Júlio. E começa a lembrar e só a torcida acreditar. O Vasco começou desacelerado. Achando que o resultado já estava aí. O jogo já estava ganho. O América com essa mudança, a entrada do Bruno. O Vasco está encontrando dificuldade na sua marcação. Antes, quando tinha uma marcação mais fixa. Agora a entrada do Bruno não. Se movimentando bastante. Principalmente do lado esquerdo e do lado direito também. E isso está dificultando a marcação do meio-campo do Vasco. O Vasco precisa acordar para o jogo. Sport TV. Somos todos campeões. Aí o Bruno. Já dentro da área. Fez o corte. Três na marcação. Rolou para o meio. A Aisland tirou. E aí o torcedor. Fazendo a sua parte nas arquibancadas, né? Todo de pé. É uma postura diferente que vê agora a equipe do América. Falta ali sofrida pelo John Clay. E o torcedor vai aí no ritmo do Galo Mineiro, né? Eu acredito. Precisa de mais três gols. Lávio Boaventura. Escorou ali de cabeça. Lateral é para o Vasco. Preocupado aí o Celso Rotti. Apreensiva torcedora do Vasco. Zé Antônio Paulista. Judson. Tenta a saída lá pelo lado esquerdo do América. Outra jogada de feita ali o Rafael. Sofreu a falta do Riascos. Cascata. Lançamento para o lado direito, para o Adriano Pardal. Consegue evitar a saída de bola pela linha de fundo. Fez o corte. O corte do Cristiano é escanteio. Mas o assistente está marcando apenas o tiro de meta. O Alessandro Rocha de Matos. O Baiano que é assistente de FIFA. Vamos rever? Precisa atenção que essa bola toca ali no pé esquerdo do Cristiano. é de ter ficado encoberto do assistente. Parou com o tiro de meta. A segunda, a segunda. É a Copa do Brasil valendo vaga nas oitavas de final. Resultado que ainda classifica o Vasco. O América precisa de mais três gols. Vitória por três gols de diferença. Kleber. Turi ali a cobrança de falta. A marcação de uma falta. Maguinho. Mas apenas lateral. Aquecimento do banco de reservas aí. Do Vasco. Recuperação do Cristiano. Aí o Judson. Rafael. O combate ali o Serginho. Jogou no Judson. Busca espaço para a saída. Trabalhando essa bola. O América de Natal. E o Kleber. Já está adiantado. Recuado o Cascata. O forçando no passo encontrou ali o Riascos. Faz a ligação com o Serginho. E aí voltava para auxiliar na marcação. O Cascata foi no corpo do Serginho. E recebe o cartão amarelo. O segundo cartão amarelo no jogo. A Islan levou no primeiro tempo. E agora o Cascata. Com o cartão amarelo por esta falta. Merecido, né? Ele deixa a bola e vai no corpo do Serginho. Merecido o cartão. E o Anderson Salles. Sempre ele nas bolas paradas. Aí o Cascata com o cartão amarelo. Rodrigo sempre para a área. Também o Islan. Anderson Salles. Pé direito. Joga essa bola para a área. Sentindo ali o Flávio. Boa aventura na disputa com o Rodrigo. Sobra do John Clay. Abre espaço. Pé direito. Novo cruzamento. O Riascos devolve para o meio. A defesa do Buzar. Bruno. O Vasco que está na zona do rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. O 18º colocado. Fala de semana enfrenta o Palmeiras. A sequência do Brasileirão. Adriano Pardal. Busca espaço. Marca a cena do Madison. Fez o cruzamento. A bola perigosa. Olha a chance do Maguinho perder. Bela jogada do Adriano Pardal. O Jordi não achou nada no meio da área. Veja a jogada do Adriano Pardal. E aí o Madison. Na marcação. A bola cruza. Pequena área. Maguinho vem de frente. Batendo de primeira. E a bola foi para fora. Uma chegada com perigo. Olha que coisa. Foi na canela, né? Foi na canela do Maguinho. Teve uma jogada de velocidade mais uma vez. Em parte do América. Tanto o Madison como o Cristiano. Precisa marcar. Mais em cima. Não dá para dar espaço a esses jogadores. São jogadores de velocidade. Olha essa bola para o Riascos. Vai bater pé direito. Quinto. Sport TV. Somos todos campeões. A América que está na Série C do Campeonato Brasileiro. Está em quarto lugar do Grupo A. Bona de classificação para a fase seguinte. São dois grupos na Série C. Os quatro primeiros colocados. Avançam para o playoff. E quartas de final. Rafael. Evolução. Olha essa bola para o Bruno. Busca espaço. Parcação fecha. Indo o Bruno. Dá combate por ali o Madison. E a chegada lá pelo lado esquerdo. Cruzamento na entrada da área. Tirou o Guinha azul. Recuperação do Cascata. José Antônio. Mais recuado ainda o Vasco em relação ao primeiro tempo. Veja que essa marcação já acontece na intermediária do seu campo de defesa. Aí o Max. Pareceu pouco no jogo. Muito marcado. Bruno. A bola para o Jutson. Mas teve ali um desvio. Vai para uma dupla alteração daqui a pouquinho. O Celso Rotti. Vai com o Rafael Silva e também com o Júlio César. Vai para o Júlio César e o Rafael Silva. Daqui a pouco eu confirmo no lugar de quem. Vai para duas alterações daqui a pouquinho o Celso Rotti. Para tentar compensar aí um pouquinho, Ricardo. A gente tem quatro finalizações nesse segundo tempo do América. Apenas contra uma do Vasco. É bom esperar, né? O que passa da cabeça do Celso, né? Ele deve colocar um jogador mais na frente, né? Um jogador de velocidade que é o Rafael. Mas principalmente o Júlio. Acho que ele está vendo que o América... Olha o Maguinho. Coloca a velocidade aí. O Maguinho já levou vantagem dentro da área. Rolou para o meio. Tenta a tabela. Maguinho devolveu. Olha a chance do América. O chute! Na finalização do Adriano Pardal. Que jogada linda do América pelo lado direito. Maguinho, com todo o fôlego, acreditou. Fez a tabela. Adriano Pardal devolveu. Maguinho de novo. Olha o giro. E o chute do Adriano Pardal. A bola caprichosamente foi à esquerda do Jordi. Uma jogada de velocidade, né? O América está encontrando muita facilidade entrando nas laterais do Vasco. Daí, tanto do lado de Márcio, como do lado do Cristiano. Essa velocidade... Olha a cobrança de escanteio. Bola fechada. Jordi tirou. E agora a falta do Flávio. Boaventura. Falta que favorece a equipe do Vasco. Só um minutinho, Ricardo. Thiago, César. Confirma pra gente aí que já entrou o Júlio César. Isso aí. Ele entrou no lugar do Cristiano, camisa 6. Então é 16. No camisa 6 saiu também o Riascos, camisa 7. Entra no lugar dele 19. Rafael Silva, Riascos saindo agora. Ricardo Rocha. Exatamente. O Júlio entra pra segurar um pouco mais. Porque realmente o lado do Cristiano e às vezes do lado do Márcio também. Há um buraco ali e os jogadores, principalmente da frente, tem que voltar pra ajudar. Porque tanto o Maguinho do lado como o Rafael do outro estão buscando essa velocidade no fundo do campo e fazendo esse tipo de jogada. E agora ele tira o Riascos, que tá um pouco cansado, e vai buscar no Rafael também essa velocidade na frente. Saiu o Riascos, autor dos dois gols da equipe do Vasco. É a primeira participação do Júlio César. Conclay, usa o corpo, protege. Virada de bola pro Rafael Silva. Pé direito, joga essa bola pra área. Só tinha o Tales na entrada da área. Tirou de cabeça o Judson. Lançamento pro Max. Rodrigo sai na marcação. Ainda o Max. Sozinho, dois lá em cima dele. Prende o Max. De calcanhar, rolou mais atrás. Voltou o Serginho. Boa recuperação do Rafael, mas o passe à frente não foi bom. Serginho. Mais uma vez o Serginho. A velocidade do Max, lá pelo lado direito. O Serginho travado por baixo. Zé Antônio Paulista já dá opção de saída. E sofre a falta. Hoje, mais uma vez, é a falta do Anderson Salles sobre o Zé Antônio Paulista. Amanhã tem jogão de vôlei no Sport TV pela fase final do Grand Prix nos Estados Unidos. As brasileiras enfrentam a Rússia. O que você vai conferir às 5 da tarde, ao vivo no Sport TV. Saiu o cartão amarelo pro Anderson Salles. Matou a jogada, né? Maguinho. Maguinho que deu uma intensidade diferente, né? Segundo o Tucker, era a equipe do América, né? A jogada dele, que surgiu o pênalti. Mais duas vezes, quando conseguiu chegar à linha de fundo, levou perigo. Resultado que ainda vai classificando o Vasco. O América precisa de três gols pra avançar. Fábio Blaventura, carregou demais. Aí o Serginho. Foi seguro, foi puxado, mais um amarelo. O Adriano Pardal. Mais uma vez aí, a falta sofrida pelo Serginho e as jogadas de linha de fundo 13 do América e duas do Vasco. Júlio César. John Clay. A devolução pro Júlio César. Maguinho na marcação, prende o Júlio César. John Clay. Guinha azul. Vai girando a bola o Vasco. Rafael Silva. Com o Serginho. Se livrou da jogada, bateu de pé direito. Bateu pra fora. Linda a jogada do Serginho, né? No que ele mata, ele já tira a marcação. E aí bateu de pé direito a bola. Saiu a direita do Busato. Aí o Vasco vai encontrar esse espaço, né? Também. Até porque esses jogadores que vêm de trás, tanto o Serginho como o Guinha Azul, jogadores do América, ele não tem acompanhado. Então, esse espaço vai acontecer no jogo. Pois não, Thiago? Na verdade, esse amarelo foi pro Adriano Pardal do América. O Anderson não levou o amarelo. Aí o Júlio César. Rafael Silva. Recuperação do Rafael. tenta colocar a velocidade lá pelo lado esquerdo. Cascata. O Max. Devolveu no Rafael. Max vai pra área. Pede o levantamento. A bola vem muito forte. Saiu o Jordi. Deu um tapa na bola. Aí o John Clay. Lançamento pro Thales. Dessa vez o Busato não saiu. E o Flávio Boa Aventura. Atou pro lado que tava virado, né? Thales acreditou. Foi uma indecisão assim que saiu o segundo gol do Vasco. Aos 46 do primeiro tempo. Aí a torcedora do Vasco, tendo a oportunidade de ver o Vasco. Que bom torcida do Brasil todo, né? Natal não é diferente. Conferindo aí o time do coração. Até aqui 2 a 2. O Vasco é quem vai avançando neste momento. Às oitavas de final da Copa do Brasil. Cobrança do Anderson Salles. Fez a cobrança fechada. Bola perigosa. Tirou o Busato. E a falta já marcada sobre o goleiro do América. A disputa aí com a Aislan. Pois não, Thiago? Mudança no América entrando o Reis com a camisa 116 no lugar do Adriano Pardal, o 107. A segunda alteração do Roberto Fernandes. Lembrando mais uma vez que o América tem essa numeração centenária, né? Em virtude da comemoração do 100. Centésimo ano de fundação ocorrido na semana passada. É um Reis, ele já tinha entrado também lá em São João Aran. É um jogador de velocidade. É um atacante rápido. Tira um jogador de beira de campo. Coloca o outro também que tem muita velocidade. No jogo de vida, ele entrou no lugar do Marciel, né? Que foi titular. Hoje o Marciel ficou no banco. Com a volta do Max. E aí vai para o jogo o Reis. Pegar do Adriano Pardal. Fôlego novo. Virada de bola não chega no Júlio César. Foi ali no peito do Maguinho. Já aciona o Reis. É o Fernandes ali. Vai para cima. Lega a jogada pelo meio. Zé Antônio Paulista, pé direito. Bateu, teve desvio. A bola perigosa. Um gravado molhado que já choveu. Chuva forte. Mas foi seguro ali para fazer. Fazer a defesa o Jordi. No primeiro tempo, Júlio, o Vasco tocava bem a bola. No segundo tempo, ele começa a querer, olha lá, fazer ligação direta. Isso é ruim. Facilita a marcação dos zagueiros. Então, o Vasco tem que começar a tocar essa bola saindo de trás. Principalmente com os seus volantes. Cobrança do Madson. Último toque ali do Flávio Boa Aventura. Dividida com o Rafael Silva. Sem pressa, está chegando ali o Madson para fazer a cobrança do lateral. Sobre a Duguinha Azul. O Vasco está pedindo essa bola na área. Contra o cruzamento ali o Madson. Aperta o cascata. Serginho. Fez abertura com o Madson. Tem espaço para fazer o cruzamento. Pé direito. Joga essa bola para a área. John Clay. Dentro do domínio. Júlio César. Faz o passo para o Duguinha Azul e já orienta. Com a Aislan. E aí a saída do Busato. Foi enganado o Busato. Gol! Gol! Do Vasco! Rafael Silva! Em mais um erro da defesa. Desta vez a falha individual do Busato. Calculou mal o quique da bola. Eu falava no lance anterior de uma finalização para o Jordino. O gramado molhado. Perdeu o tempo ali no quique da bola, Busato. Rafael Silva acreditou. Acreditou, tocou de cabeça. E o Vasco faz o terceiro gol. Os jogadores do América foram ali para dar aquele incentivo no Busato. Mas antes de se dizerem, Ricardo Rocha ganhou dois gols o Vasco. Exatamente. Mas foi parte do jogo. A felicidade do Busato. Era um bom goleiro. Teve muito bem aqui em São Januário. Fez uma bela partida. E hoje você vê que antes desse gol há uma indecisão dele já para sair do gol com o zagueiro. E agora nesse gol ele perdeu o tempo da bola. A bola quica, ultrapassa ele. O Rafael foi inteligente. Uma falha do Busato. Mas faz parte do jogo. Eu acho que é uma pena. É um bom goleiro. Mas tem que seguir adiante. Os jogadores do América foram consolar. E volto a dizer. Isso faz parte. Um goleiro realmente que passa confiança à equipe do América. Mas hoje nada deu certo. São duas jogadas. Dois gols que poderiam ser evitados. Um ano lance que ele tentou com os pés. Acertou seu atleta. Que saiu o gol do Riacho. E agora uma saída errada. Mas volto a dizer. É o jogo de futebol. Acontece essas coisas. E a vida segue. Mas quando a gente também diz. Ganhou dois gols. Há também o mérito dos atacantes. O Riachos que acreditou. Agora o Rafael Silva que também acreditou. Naquela pressão. De repente pode até ter que ficar com aquele lance no final do primeiro tempo na cabeça do Exato, né? E ficou. Ficou, Luiz. Ficou porque ficou. Júlio, se você ver, Júlio, a jogada antes dessa, Júlio, ele não sai do gol. Então o zagueiro, a bola é totalmente dele. Ele tem a indecisão. Então como tem indecisão, ele deixou pro zagueiro. O zagueiro colocou pra córner. E agora você vê. Mas volto a dizer. Faz parte do jogo e o futebol tem dessas coisas. Cascata. Dois na marcação. Busca espaço. Cascata bateu pro meio, Júlio. Sport TV. Somos todos campeões. Resultado que vai classificando o Vasco. Agora precisaria de quatro gols o América. Bruno, é o nome de Júlio. Volta na dividida com o Rafael Silva. Falta que favorece ao América. Pois não, Thiago? Última mudança no Alvibur de Natal. Saindo Cascata. Camisa 110. Entra no lugar dele o jovem Mateuzinho com a 122. Aí o Mateuzinho, já na primeira participação dele. Tenta o cruzamento. Tirou ali o Serginho. O Vasco também mexendo daqui a pouquinho. O Manuel Biancucci. Tinha até a expectativa que fosse titular. Começasse jogando. Depois acabou pitando pelo formato ali de três volantes o Celso Rotti. Daqui a pouquinho o Biancucci vai para o jogo. Zé Antônio Paulista. Olha esticada pelo lado direito. A proteção do Júlio César. Tirou para o meio da área. Apareceu ali o Max. Mas não consegue evitar o lateral. Sport TV. Somos todos campeões. Passamos dos 35 minutos. Júlio. Thiago César. Agora a última mudança no Vasco também. Está saindo o Tales. Camisa 9. Entra no lugar dele Emmanuel Biancucci com a camisa número 18. Vai aí Emmanuel Biancucci. Substituindo o Tales. Teve aí a oportunidade de começar como titular. Esse é o Kleber. Tocando bola ali com o Flávio. Boa aventura. Boa aventura. Boa aventura. Boa aventura. Recouro do Reis. Vira a bola pelo lado esquerdo. É um lançamento muito forte. Agora correndo pela linha de fundo. Apenas ali o tiro de meta para o Jordi. Alegre e contente ali a torcedora do Vasco. Sport TV. Somos todos campeões. Mais tranquilo o Celso Rotti. Está chegando aí a terceira vitória consecutiva. Importante. Dá moral para a equipe. Essa mudança é uma mudança. Fecha mais o meio com a entrada do Emmanuel Biancucci. E deixa na frente dos jogadores de um play. O Flávio Silva. Fechadinho totalmente. E não dando espaço para que o América consiga trabalhar a bola. Até porque o América, antes de que sofrer o terceiro gol, estava ganhando esse meio campo. Tocando bem a bola. Principalmente com a entrada do Bruno. Cada vez é um gol de Alga Fria. O Vasco agora vai administrar, tocar a bola. E ganhar mais um jogo é fundamental. Até porque dá moral para essa equipe. O torcedor do Vasco já vai cantando ali um olé. O torcedor do América pegando no pé ali do goleiro Buzardo. Caso confirme essa vitória, o Vasco chegaria a três vitórias consecutivas. O que não acontece desde as finais do campeonato carioca. Quando venceu o Flamengo na semifinal e derrotou duas vezes o Botafogo. Serginho com o Madson. A evolução para o Serginho foi curta. A bola acabou espirrando ali. E o tiro de meta para o Vasco. Sport TV. Somos todos campeões. Nós estamos revendo gols da partida. O Iritação do Buzardo com o próprio Evo. Maguinho aparecendo pelo lado direito. Fez o levantamento para a área. Em azul e Rodrigo. Manuel Bercut. Muita habilidade ali no domínio. Sempre trabalhando no pé esquerdo. Protege bem. Fez a passagem o John Clay. Está chegando o Júlio César. Ele prende. Passou o Júlio César. Fez o levantamento para a área. Buscando o Rafael Silva. E tem escanteio Vasco. Veja mais uma vez por outro ângulo. E ainda tinha a opção do Júlio César. Veio o lado da defesa esperando essa bola. O John Clay preferiu o cruzamento. 39. Manuel Biancucci na cobrança. Mais atrás com o Anderson Salles. Ele bate bem. Bateu colocado. Busato. Bela defesa do Busato. A sobra ainda do Vasco. E essa bola saiu. Ele já não está valendo mais nada. O passe para o Serginho foi muito forte. Mesmo assim ele agradece. Olha onde ia essa bola do Anderson Salles. Para as grandes qualidades do Anderson Salles. Ele finaliza muito bem. Ele colocou a bola aí no ângulo. Olha a defesa do Busato. Devolveu ali o Bruno. Maguinho. Independente do esquema, né, Ricardo? Foi um Vasco com outra postura, né? Mesmo com três volantes, foi um Vasco com outra postura. Ou seja, que não fazem as vitórias, né? Vem de duas vitórias. Uma importante sobre o clássico. Como que uma equipe que estava no G4, que é o Fluminense. E com toda essa tranquilidade já você comenta. Olha o chute de fora em cima ali do Aislam. Sobra do Zé Antônio Paulista. A bolinha pintou, tem rede balançando mais uma vez. E foi na Libertadores. O Lisandro Lopes diminui para o Inter. Três para o Tigres, um para o Internacional. 44 minutos do segundo tempo. Olha a tabela pelo Mago Direito. Maguinho. Ali a proteção do Rodrigo. Valeu a insistência. Olha a chance. E o Max tocou para fora. Desperdiça a oportunidade, Max. Aí ele pede falta e não é falta não. O jogador toca na bola, antecipa. Não foi falta não. A reclamação do Rodrigo. Mas o árbitro estava muito bem colocado e não foi falta. Agora, como você falou, o Vasco, a vitória é muito importante. Principalmente para os jogadores. Porque dá confiança. E o Vasco está com confiança. Fez um belo primeiro tempo. Mereceu o resultado. Segundo tempo, administrou. Sofreu o primeiro gol. Numa falha, digamos assim, do goleiro do Vasco. Mas conseguiu administrar. Já marcou o terceiro gol. Também numa falha do Luzato. E está tranquilo. Acho que mereceu o resultado. O Vasco ficou muito bem. Principalmente tudo que fez no seu primeiro tempo. Dono do jogo. Tocando bem a bola. E parabéns. Acho que o Seu se armou bem a equipe. E agora eu volto a dizer. A vitória sempre muda tudo. Principalmente na cabeça do atleta. Na cabeça do jogador. Eu tenho certeza que essa confiança o Vasco vai ter com essas três vitórias. Olha lá em Monte Rei, com o gol do Internacional. Internacional vai perdendo por 3 a 1. Venceu por 2 a 1. A partida já está entrando nos 45. Mais um gol classificaria o Internacional. Mas você viu que a bolinha pintou aí mais uma vez. Foi do Moisés. No Carelli o Curitiba diminui. Gol importante para o Curitiba. Dois pontos pretos a um Curitiba. Leva para a pênalti. Já que o Curitiba venceu o jogo de ida por 2 a 1. O Vasco administra esse final de partida. 3 a 1 no jogo de ida. 3 a 2 no jogo de volta. Vai avançando as oitavas de final. A equipe do Vasco. O setor já canta no olé. Faz a festa na Arena das Dunas. Anderson Salles. O corte feito pelo Rafael. Um corte de cabeça. Já faz a ligação com o Reis. Max está na área. Passagem do Rafael. Cruzamento Jordi. Deu um tapa da bola na pequena área. Mateuzinho. José Antônio Paulista. Aí o Bruno. Pé esquerdo. Bateu para fora. A bola subiu demais sobre o gol do Jordi. O torcedor ali contra a linha do Juninho. Acredito eu, Juninho, perdoa o cano. Número 8. Saudoso ali o torcedor, Ricardo. E tem história, né? Grande nome na história do Vasco. Juninho, perdoa o cano. Exatamente. Tem uma história belíssima no Vasco da Gama. Fez história no Vasco, no esporte. O Vasco não jogou sete, oito vezes campeão na França. Realmente um dos maiores ídolos que o Vasco já teve na sua carreira. E eu volto sempre a dizer. O Vasco, não digo assim, sorte. Mas o Vasco trabalha muito bem, principalmente o jogador que vem do Nordeste. Eu mesmo joguei no Vasco. O próprio Roberto, o Dinamite teve uma parceria com um dos grandes centroavantes que o Vasco já teve, que é o Ramon, né? O Vasco realmente tem esse elo, principalmente com os jogadores que vem do campo. Aí o Mateuzinho. Pelo lado direito, o Max usa o corpo, escora. Ainda o Max bateu de pé direito, pega o mal. E poucas oportunidades de finalização na partida. O Max. Mais uma que foi pra fora, o vice-artilheiro na temporada do futebol brasileiro. Com 20 gols. Aí a cobrança do tiro de meta do Jordi. Passamos já dos 45. Vamos ver o quanto vai sinalizar aí. De acréscimo. O Luiz Teixeira rocha. Emanuel Biancucci. Anderson Salles. Rafael Silva, John Klee na área. Forte futebol do Kléber. Júlio. Thiago César. Mais quatro minutos. Vamos até 49. As finalizações da partida. 11 do América, 13 do Vasco. Essas 11 do América, apenas duas do Max. Zé Antônio Paulista. Passou com liberdade lá pelo lado esquerdo. Aisland. Zé Antônio. E aí o árbitro vai marcar ali uma simulação com cartão amarelo. Para o Zé Antônio Paulista. Tem um choque buscando espaço. Mas uma jogada normal. Acabou desmanchando ali o Zé Antônio Paulista. Merecido cartão, Júlio. A arbitragem de hoje está um pouco rigorosa e principalmente em relação ao caicai, jogadores de futebol brasileiro. Isso tem que mudar. Estou gostando da arbitragem brasileira. Encerrado pela Copa do Brasil, Santos 3 a 1 sobre o Esporte. Esporte havia vencido o jogo de ida por 2 a 1. Santos está na próxima fase. Santos está nas oitavas de final. O Santos vai se juntando a Figueirense, Ituano, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Paysandu e Ceará. Mais as equipes que participaram da Libertadores. Internacional, Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro e mais o Fluminense. Essa bola para o Max. A disputa de bola acabou pegando a falta de arbitragem. Impedimento do Max. Está adiantado aí o camisa 109 do América. É o garotinho com a camisa do time do coração. Está vibrando até aqui com essa vitória e classificação do Vasco. As oitavas de final da Copa do Brasil. Terminou também em Campinas. Dois para a Ponte Preta, um para o Curitiba. Decisão vai para os pênaltis. Curitiba venceu o jogo de ida também por 2 a 1. Fala do Daniel Bencouti, muito à frente. Já olhou no relógio o Luiz Teixeira Rocha. Já estamos no último minuto. Aí o Guinha Azul voltando à equipe. Sempre o melhor estilo do Guinha Azul, né? A dedicação sempre intensa. Sobra do América. Mateuzinho. Pode ser aí o último ataque da partida. Max rolou para o meio, para o Mateuzinho. Acabou furando. Olha a chance no chute. Para fora. Para fora. Na chegada do América, mais uma oportunidade, um erro, uma finalização. E aí a pinta. Luiz Teixeira Rocha termina na Arena das Dunas. Dois para o América. Três para o Vasco. O placar é abrigado 6 a 3. Agradecimento do Busato. E o Vasco está na próxima fase da Copa do Brasil. Está nas oitavas de final da Copa do Brasil.